e fala galera mais uma vez aí bem-vindo ao canal do tiozão meu nome é Jário Souza e hoje a gente vai falar sobre o mapa que vazou aí do GTA 5 aí na nova atualização que vai ter agora no final de novembro dezembro e talvez seja o vice-sítio aí do GTA 6 também né pessoal olha a vinheta pessoal aí como foi vazado aí muita gente da comunidade aí tá vendo o mapa da Beta da cidade de vice-sítio aí do GTA 6 pode ter aparecido online pessoal é conforme aí apontado aí pelo portal viciados depois que um usuário anônimo aí compartilhou e o grupo do reddit é uma imagem sem dar muitos detalhes né mais tarde um fã percebeu aí que o mapa é muito similar com o outro do vazamento de 2018 a imagem não mostra muito detalhes né mas é possível observar uma grande cidade em uma ponta da ilha junto com várias montanhas e uma ilha menor curiosamente aí essa imagem é muito parecida com o mapa desenhado por um lecker que havia vazado aí suposto mapa do passado aí né é a cidade de Vicente City né é inspirada na famosa Miami né que fica aí na Flórida Estados Unidos e outra informação também é que de 2018 aí o curso um suposto mapa apareceu no fórum do ficha né esse né apesar de ter ter sido divulgado aí acabou caindo aí no esquecimento aí pois muitos fãs acharam que a imagem era falsas no entanto vale a pena lembrar que em 2016 outro jogo da Rockstar Games aí que havia sofrido vazamentos semelhantes o mapa da Beta do Red Detention 2 né apareceu online e diversos outros fãs acreditam que seria falso também mais tarde foi comprovado que era verdadeiro sendo assim esse humor do GTA 6 é um dos primeiros vazamentos com imagens e informações que se completaram porém teremos que esperar algum tempo aí para saber a felicidade de tudo né então vamos conferir no vídeo aí pessoal senta o dedo no like ativa o Sininho e se inscreve no canal se você é novo para não perder os próximos vídeo pessoal um abraço e fui e aí